Existe a Palestina como um país, eles estão buscando, então eles estão em vários lugares. Jericó tem a autoridade, a faixa de Gaza já está entregue, nós não entramos, não tem nada. A faixa de Gaza é o lugar mais que manda a autoridade de Palestina. E Belém também e Hebron, são os quatro lugares principais, Belém e Hebron, Jericó e a faixa de Gaza. E todos eles são situações bíblicas de oposições e fortes. A faixa de Gaza é onde dava sanção. Os filisteus estavam bem ali, e os filistins e os palestins são as mesmas coisas. Então você tem lá Ashkelon, Ashdod e outras cidades que eram de sanção, é a faixa de Gaza. Jericó é a destruição, isso aqui é a história que nós vimos ontem. Belém está na mão dos judeus, por que Belém está na mão dos judeus? Porque o Messias já nasceu. Então se os judeus estão esperando o Messias hoje, ele vai ser árabe. Se nascesse o Messias hoje, ele nasceria muçulmano. Ou cristão árabe. Então é incrível como a profecia se cumpriu. Se Jesus nascer em Belém hoje, ele é árabe, não é judeu? Então não tem como você imaginar que esse lugar seja um lugar diferente do que Jesus não tenha já vindo para realmente estipular aquilo que é o seu reino sem fim. Hoje então feriado pelas eleições, está um dia mais tranquilo aqui. Em Belém obviamente que não, Belém vai estar bastante cheio como sempre. E nós vamos, nós vamos lá, tem lá a igreja da natividade, que é a igreja onde nascemos, em comemoração ao nascimento, mas nada disso. Tudo isso, tudo que é cristão aqui, está na mão fortemente da igreja católica e da igreja católica ortodoxa. Então você vê que a força aqui, mais maior, é do catolicismo ortodoxo, não do apostólico romano. Então você vai ver aqueles padres, aquelas colarinhas, tudo meio misturado assim, porque eles são ortodoxos. Ortodoxos gregos, ortodoxos russos e ortodoxos de Antioquia, ortodoxos da Turquia, daqui originalmente. Porque Istambul, que foi fundada como Istambul, mas é a marca onde existiu a divisão no ano 1000. Então no ano 1000, Constantinopla, que foi fundada com o nome de Constantino, que foi imperador. E ele que inventou o cristianismo. Então, eu sou cristão como Jesus, não como Constantino. Então Jesus é a nossa referência do cristianismo. Jesus é a referência de ser o Cristo. Agora, ser cristão como Constantino, que simplesmente, por decreto, inventou uma religião. Então nós não queremos inventar religião e ser religião. Nós temos uma experiência com Jesus. E essa experiência de fé que você tem com Jesus, é que define a sua vida. Se você é definido por um ritual que Constantino, que o que fez Constantino no ano 300? Ele viu que ele precisava de uma única religião para unificar o império. E o império estava se desfacelando. E no ano 476, acabou o império romano. Como nós conhecemos naquele tempo. Depois do ano 1400, outro império. Mas no ano 476, acabou o império, a invasão dos bárbaros. E o que aconteceu? Ele estava com medo da falta de unidade. Todas as coisas, elas acabam, porque não existe unidade. E nós estamos batalhando neste ano de concordância. E por isso, bem-vindos ao novembro! Hoje, primeiro de novembro. Glória a Deus, você virou outubro. Primeiro de novembro. E nós estamos, nosso calendário apostólico. Esse novembro é o mover da concordância, mais uma vez. É o Cântico da Vitória do Cordeiro. Eu fiz a live, Tainá acordou cedo, Raul também. O Vitor não sei nem se dormiu. Então nós tivemos aí hoje, de madrugada, meia-noite no Brasil. Da meia-noite a uma, na virada. Tem um link depois do grupo, quem quiser assistir o que foi. Eu liberei a palavra desse mês, que nós vamos viver em concordância com o Cântico da Vitória do Cordeiro. E glória a Deus pela nossa vitória, a vitória do sangue do Cordeiro. Então o mistério do sangue do Cordeiro, é um mistério que aconteceu antes da fundação do mundo. Como é que um Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Por que ele se refere a essa expressão? Para dizer que o sangue tem poder para sempre. O sangue não está vinculado ao tempo. E nós vinculamos o sangue ao tempo pela questão de entender que as pessoas têm nas suas gerações essa marca de sangue. Mas nós saímos da nossa geração. Se o teu sangue não é europeu, ou negro, ou asiático, o sangue que identifica como família de Deus, é o sangue de Jesus que te resgatou. E por isso você pode amar os irmãos e não ter com eles nenhum tipo de dificuldade, de sentimento contrário, onde a Bíblia chama justamente esse sentimento contrário de inimizade. Então nós não temos inimizade pelo sangue. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, que nos dá acesso a sermos um em espírito com o Pai. Então o mundo está guerreando contra a carne e o sangue. A carne é o que você vê, o sangue é a tua origem. Ah, esse é judeu, esse tem que matar. Esse é árabe, tem que matar esse cara. Ah, esse aqui é negro. Ah, esse aqui é asiático. Então o mundo, você fala assim, não, é o final, não é agora. E trigo e joio, é ao final, não é agora. E as vitórias desse mundo, essas vitórias desse mundo são derrotas amanhã. Ah, Lula venceu, daqui a quatro anos tem outra eleição, e quem sabe nem sei o que vai acontecer com ele. Com 77 anos, tem um sinal aí, né? Tem um 77 aí. Tem um sinal dele, tem um sinal daquilo que é o vice-presidente que ele escolheu, foi escolhido ou foi imposto. Ou a nova ordem mundial que está realmente em todo o mundo, né? New World Order, MWO, que está no mundo inteiro organizando os poderes, para o quê? Para o alinhamento com o anticristo. Assim como a eleição daqui, que está essa briga da volta do Netanyahu, que é o tradicional, com outros poderes de esquerda. O mundo inteiro está sendo alinhado nos seus poderes, mas não são essas pessoas que governam. É você que governa o seu espírito. É você que tem a liberdade do Senhor sobre a tua vida. É você que é mais que vencedor. Por isso, se o voto não venceu, o seu veto vai vencer. Você vai sempre declarar sim ou não. A sua voz vai vencer. A sua visão vai vencer. E os seus valores vão vencer. Então não tem eleição que tire, agora perdeu, agora ganhei. Quem perde e ganha no regime, isso é uma questão de tempo. Mas quem tem a vitória para sempre, é a questão de quem tem o valor, de quem tem a visão, de quem tem a voz, e por isso vai ter a vez. A nossa vez chegou, estamos aqui na interseção, no poder e na vitória. Então nós estamos agora indo em direção a esse sul, Belém, está de volta embaixo do sul. Estamos voltando do sul, bem o sudeste. E vamos então ter esse passeio maravilhoso. E o senhor vai ver de novo a mudança do ambiente da ocupação. Os locais ocupados pelos palestinos, pelos erros, é um local diferente. A sujeira que tem aqui, a maneira diferente de ocupar o espaço. Mas nós vamos ocupar esse espaço, porque a estrela está brilhando sobre a nossa vida. Hoje, logo de manhã, vimos a estrela da Alva, ali a primeira estrela surgiu e amanheceu. Surgiu a estrela, pá! Veio logo amanhã e a gente passou, vocês podem assistir depois da transmissão. Que começou no escuro, em uma hora, em meia hora, pá! Ficou claro, está o link no grupo, aí para quem quiser ver a palavra que nós liberamos sobre o cântico da vitória do Cordeiro. Vamos ter um mês, então, de cântico, de vitória, de louvor. Você vai ter esse louvor nos seus naves, vai ter esse desejo de louvar ao Senhor com o seu coração e de se alimentar na sua vida com esse louvor. Amém? Amém! Nós temos o domingo da anunciação. E aqui estão, é o local onde realmente houve essa palavra. E vocês viram aquela gruta? O local onde os pastores estavam vivendo, cuidando do rebanho. E qual foi a grande notícia que veio? Olha, não vai ter mais morte de ovelhas. Porque ele é o último. O Cordeiro de Deus chegou. As ovelhas não têm que morrer mais. E agora, só vai ter um pastor. Jesus é o nosso sumo pastor. Então, essa foi a melhor notícia. Olha, vai até Belém, porque não tem mais sacrifício. Acabaram os sacrifícios. Nasceu aquele que é o sacrifício definitivo. Pastores, e agora? Agora nasceu o grande pastor. E vocês vão poder cuidar das ovelhas. Porque ele vai cuidar de cada um de nós. Amém! Então, esse é um local para você declarar as situações de resgates definitivos. Boaz resgatou Ruth. Ou seja, o resgate da maldição. Jesus resgatou as ovelhas. Ou seja, o resgate do sacrifício. E Jesus resgatou os pastores. Ou seja, o resgate do seu chamado. Claro comigo. Eu resgato o meu chamado. Eu resgato o meu chamado. Como um pastor. Como um pastor. Que cuida das ovelhas. Que cuida das ovelhas. Porque Jesus. Porque Jesus. O grande pastor. O grande pastor. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Eu resgato. Eu resgato. O meu chamado. Em aliança. E toda maldição. E toda maldição. Se converte em bênção. Porque na minha vida. Porque na minha vida. Eu vou viver. Eu vou viver. A perfeita aliança. A perfeita aliança. Que vai gerar o Messias. E eu resgato. E eu resgato. O sacrifício definitivo. O sacrifício definitivo. Que não são mais rituais. Não são mais rituais. E perdão os meus pecados Mas o sangue do Cordeiro Definitivamente Me perdoou para sempre E esse resgate Eu recebi aqui Por essa anunciação Eu tomo posse Da palavra que foi anunciada E os meus pecados Estão perdoados E a minha aliança Está resgatada E Jesus É o meu pastor Para sempre Amém Vamos louvor ao Senhor O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada, 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 nada Me faltará Estamos em Belém O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada, 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 nada Me faltará Ainda que eu ande Pelo vale da morte Eu nunca temerei Porque Tu estás comigo O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada, nada, nada Me faltará Tem suprimento O Senhor é meu pastor Tem resgate no campo O Senhor é meu pastor Tem boas com força Nada, nada, nada Me faltará Ele me faz reforçar É o Senhor é meu pastor É o Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Leva-me para junto As águas de descanso E o Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada, nada, nada Me faltará O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Vale da vida O Senhor é meu pastor Refrigera minha alma, refrigera minha alma 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 Glória a Deus Campo dos pastores Domingo da anunciação Mês de outubro que nós deixamos E agora na primícia de novembro Estamos colhendo Colhendo justamente O resgate de Boaz Colhendo a marca de Jesus E as situações definitivas que aconteceram Nós vamos agora ainda ao campo dos pastores A torre Onde existe o momento Onde Jacó chorou a morte de Raquel Caminho de Efrata Caminho de Belém E depois vamos ver ainda O poço de Davi A água que Davi desejou E depois vamos ministrar O que tudo isso está ligado A água, a fonte, o poço, o choro A anunciação, os pastores Amém? Bem-vindos a Belém Essa é a nossa palavra da caravana Do mês de outubro A palavra que nos leva a Belém A palavra nos trouxe aqui Cumprimos o mês inteiro De outubro 31 dias Da palavra que nos traz a Belém Onde poderíamos estar no dia 1º de novembro Em Belém Estamos todos aqui Cumprindo essa palavra Nós somos o povo da palavra Se existe uma palavra Você vai vivê-la sobre a sua vida É isso que interessa Céus e terra Vão passar A palavra não vai passar Se liga na palavra Porque é ela que vai te levar Aonde o Senhor deseja Vem comigo Vem Shalom Adonai Aqui nós temos mais uma gruta Tá vendo? Onde os pastores estavam Os pastores ficavam nessas grutas Como nós vimos ali Aqui mais uma gruta Onde eles viviam Lá em Jerusalém Pra que que eram as ovelhas? Eram pro sacrifício Então o sumo sacerdote Ele vinha até aqui Aqui é chamado Migdal E a torre A torre onde os pastores Onde o sumo sacerdote Olhava de cima da torre E dizia Eu quero essa Eu quero aquela Eu quero aquela Ele vinha até a torre E examinava a ovelha Pra saber se é realmente A ovelha preparada Para o sacrifício Uma ovelha sem manches Sem defeito Então os pastores Eles tinham que cuidar Dessas ovelhas Para apresentar ao sacerdote Uma ovelha sem defeito Para o sacrifício Imaculada Por isso que os pastores Precisavam cuidar das ovelhas Porque nem toda ovelha Era útil para o sacrifício Então ele tinha que saber Qual que era a ovelha útil Agora isso se tornou o que? Uma corrupção Então o que acontece? Nós aqui temos Três coisas proféticas Que nós vamos orar aqui A primeira delas É o resgate De Ruth Boaz Então ela veio a esse campo Ela veio de Moab Lá da Jordânia a gente veio Ela veio de Moab Ela chegou até Belém Quando ela chegou Pode imaginar esse campo aqui Pronto para a colheita Ela chegou na época da colheita Aleluia Ela chegou na época da colheita de cevada Elas ficaram dez anos em Moab Mas ela voltou na hora certa Na hora que era a época da colheita da cevada E a cevada é a marca da ressurreição Então é a primícia Que o Senhor quer trazer Sobre as nossas vidas Por isso o resgate Ele tem um tempo Então diz Ruth 1,22 Ela falou no 21 Ditosa eu parti Ela estava feliz quando ela partiu Porém o Senhor me fez voltar pobre Por que pois me chamareis Noemi Visto que o Senhor se manifestou contra mim E o Todo-Poderoso me tem afligido Então ela não queria mais ter o seu nome Ela perdeu a sua identidade Pelas suas experiências Mas você não vai deixar nenhuma experiência Descaracterizar você As experiências negativas que você passou Elas não são amargura Ao ponto de tirar a sua identidade A tua identidade É o que Cristo falou que você é Aleluia Você é vencedor O vencedor tem o nome Na pedrinha branca O teu nome é vencedor Você está aqui Ruth Resgatou Na verdade Noemi Noemi disse Eu não quero mais Eu não quero mais Eu saí feliz Estou voltando para cá O que vão me dizer Quando ela saiu O que ela pensou Quem ficar aí vai morrer Porque tem fome Mas ela tinha dinheiro Ela foi lá para Moab É igual o brasileiro Rio Que vai para Miami Na hora da crise Ou vai para Miami Deixa os caras aí Se dá mal Só que ela que se deu mal Porque ela saiu do lugar Que era a sua colheita Assim ela voltou Ela voltou triste Ela voltou achando que Deus Tinha colocado uma aflição sobre ela Mas Deus não descaracteriza a nossa vida Então a sua primeira oração aqui É você se desligar De toda experiência De amargura Que quis tocar a sua identidade Você continua sendo Noemi Noemi significa Doçura Mara significa Amargura E você não vai deixar A sua doçura A doçura Que Deus colocou Em cada um de nós Nós Todas as pessoas Têm uma doçura Como a gente falou Lá do Sabra Do Iscarense Que parece um cacto Ele é espinhudo por fora Mas é doce por dentro Você comer a fruta do conde Ela é doce Ela tem espinho fora Mas ela é doce por dentro Deus colocou Doçura em cada um de nós Deus colocou o mel Deus colocou a palavra Deus colocou o espírito Então Você olha para esses campos E sabe o que o Senhor Vai fazer você chegar No campo certo Amém Para reverter a tua história Amém Assim voltou Noemi Da terra de Moab Com Ruto e sua nora Moabita E chegaram a Belém No princípio Da colheita de cevada É a ressurreição É a sua identidade Que você achou Que morreu Mas Deus trouxe Para você de volta Então você vai ter a doçura Que Deus sempre colocou As experiências de amargura Não vão te definir Olha para aquele campo Você tem a sua mão E profetiza Que você é A mesma pessoa Que Deus sempre criou Ele é O seu ser espiritual Que Ele sempre desejou Que você fosse Ele é a pessoa Que você quer ser no Senhor Ele não nos chamou Para amargura Ele não nos chamou Para tristeza Ele não nos chamou Para aflição E tudo que nós passamos Nós passamos Sem perder a nossa identidade A nossa identidade Permanece no Senhor A nossa identidade Permanece nele Olha para esse campo E diz Ah Senhor Eu tenho esse resgate Porque é o tempo da cevada É o tempo da ressurreição É o tempo de coisas vivas Estarem dentro de mim É o tempo que eu digo Que a morte Da amargura Da perda Da tristeza De todas as coisas Do luto Isso não descaracterizou A minha vida Eu tenho identidade E a nossa identidade Está no campo de Belém A nossa identidade Está no tempo da cevada A nossa identidade Está no espírito De ressurreição Obrigado Senhor Por esse momento Onde podemos olhar Os campos Onde Ruth Chegou nesse campo E ela chegou Para acolher E ela sabia Que era a marca Da ressurreição E essa marca Está em nossa vida Nós não temos Nenhuma marca De amargura Nós temos a marca Da doçura Que a tua doçura Vem em nós Que o bom perfume De Cristo Esteja em nós Que a alegria Daquilo que nós temos Possa viver em nós Uma marca poderosa No nome Do Senhor Jesus Amém A segunda oração É muito séria Aqui nesse campo Aqui nesse lugar Eles falam Que é o local Onde Raquel Chorou Porque O Jacó chorou Porque Nasceu Benjamim E morreu Raquel Então É a morte De Raquel Que é o afeto Natural De Jacó Jacó tinha Quatro esposas Duas esposas Duas concubinas Diz que ele amava Raquel Diz que ele era Analfabeto Amava Raquel E não lia Diz que ele Não leu o contrato Deram 14 anos Em cima dele De aflição E de quem De quem ele amava Raquel não gerava E Raquel disse assim Dá-me filhos Senão eu morro Ela colocou Uma sentença Na vida dela Quando ela gerou O último Porque eram 12 filhos Ela gerou O décimo segundo Fala assim Olha O que você falou Vai acontecer Eu não vou gerar Não tem mais pra gerar São só 12 filhos De Jacó Você é a décima segunda Nasceu o décimo segundo Você vai ter que morrer Você nunca viu essa palavra Ela colheu a palavra Que ela profetizou Dá-me filho Senão eu morro Quem que ela gerou Quem ela gerou José E o que fala Crônica 5.1 Olha só que Crônica 5.1 Ele coloca José Numa marca Que nós não podemos Imaginar Que ele seria O primogênito E o primogênito E o primogênito Era Rubem O primogênito Não era Não era Não era José Mas olha o que fala Crônica 5.1 Conta os filhos de Rubem O primogênito De Israel Pois era primogênito Mas por ter profanado Leito de seu pai Deu-se A sua primogênitura Aos filhos de José Filho de Israel De modo que Na genealogia Não foi contado Como primogênito Então José Passou a ser O primogênito Judá na verdade Foi poderoso Entre seus irmãos E dele veio o príncipe Porém O direito Da primogênitura Foi de José Judá Veio o príncipe O primogênito Foi José Quem gerou José? Raquel Ela gera o primogênito Que na contagem De Deus É o primogênito Que a nossa contagem Não é A nossa contagem Ele é o quinto É apostólico Mas na contagem De Deus Ele é o primeiro Porque os cinco Também são um Por isso A marca de Raquel E sabe o que significa Raquel? Rahel Em hebraico Significa Ovelha Ela era Ovelha Desse campo E ela é Ovelha Que morre Nesse campo E ela é Ovelha Do sacrifício Porque ela Colocou uma sentença Mas ela colocou Um propósito Então isso é negativo Ou isso é positivo? Eu vejo isso Como positivo Porque eu quero fazer Alguma coisa E se não fizer Eu prefiro morrer Por isso Que eu vou morrer Lutando E eu vou lutar Morrendo Porque eu creio Na palavra Eu não vou deixar A palavra Que Deus me deu Como revelação A cada dia Para fazer outra coisa Eu vou pregar A palavra Todo dia Eu vou estabelecer Altares apostólicos Do mundo inteiro Aonde o Senhor levar Na Índia Na China Aonde o Senhor levar E deixa a continuidade Estabelecer Você vê que Deus Está colocando Na Tainá Várias vezes A Índia Bota a Índia Em volta Por que? Deus colocou Vai estabelecer Altares também O Raul Vai estabelecer Altares No Tchugou Móvel Em todos os lugares Porque isso é uma continuidade Mas pensa na sua vida O que é Que você quer gerar Se não você morre Você tem isso na tua vida? Se você não tem isso na tua vida O teu propósito É igual de alguém Mas se você tem isso na tua vida O teu propósito É muito superior Então Dá-me Altares apostólicos Se não é pra gerar Um altar apostólico Aqui em Israel Ou gerar um altar apostólico No meio dos palestinos Você entende o que eu estou falando? Atende Está alegre É Amém Amém É isso aí Nós queremos um altar apostólico Em todos os lugares Não importa o judeu Não importa o árabe Não importa o palestino Não importa ninguém Todos tem que ter Um caminho De adoração a Deus Amém Porque ele ama a todos Amém Agora o que você quer fazer Na sua vida? Se não se morre Ai eu compro uma Ferrari Se não eu morro Ai eu quero ter uma casa melhor Que a do meu vizinho Me diz O que adianta Você ter algo melhor Do que o outro? Você tem que ter algo Bom pra você Se é bom pra você Não tem que ser melhor Do que ninguém Ninguém pode ser melhor Ou pior Isso não existe Não existe o melhor E não existe o pior Existe aquilo Que é a tua porção Então Nós vamos fazer Essa segunda oração Por aquilo que você Vai gerar E Jacó Ele sentiu Porque se ele fosse Escolher Quem que ele mataria? Acho que ele mataria Acho que ele mataria A Lia Ou mataria A Bila A Zilpa Mas não Raquel Mas Deus levou Raquel Deus levou o afeto natural E de outra maneira A Bíblia fala em Jeremias Depois em Mateus também Que Raquel Chora pelos seus filhos Porque eles não mais existiam É, mas Quando que Raquel Chora pelos filhos Quando eles não mais existiam? São as ovelhas Que estão clamando Que elas querem gerar rebanhos E o que Jesus disse Eu tenho ainda Rebanho De outro lugar Eu tenho outro aprisco Que rebanho Esse de outro lugar Eu acredito Que sejam outros planetas mesmo A gente não está sozinho Nesse mundo todo Lula e Bolsonaro Estão brigando lá Nas galáxias Saturno Saturno não Isso aqui é pequeno Anos luz Deus tem governo Em todo o universo Então a nossa segunda oração Vai ser justamente Pela Aquilo que nós queremos gerar Olha em direção Aqui a esse lugar Esse é o lugar De Jacó É Amém Olha para aquele canto ali E veja que Raquel Está morrendo Mas Benjamin Está nascendo Aleluia Glória a Deus Porque deixa essa marca Do Senhor acontecer Senhor Nós temos algo Para viver Nós temos algo Para gerar Eu quero gerar Os teus altares Senhor Aonde o Senhor Me levar Eu quero gerar Esses altares Eu quero gerar Altares Senhor Em todas as partes Do mundo Pessoas que possam Invocar o teu nome Pessoas que possam Descobrir algo em ti Pessoas que possam Sair da prisão Onde vivem E estar numa vida Eterna contigo Nos dá a marca Dessa vida eterna Nos dá a marca Desse poder excelente Nos dá a marca Dessa alegria De que nós Estamos vivendo em ti E gerando em ti Coisas sobrenaturais Guarda mesmo A nossa vida Senhor Nós estamos Nesses campos Recebendo de ti A marca Nós vamos gerar Dá-me Senão eu morro E eu só vou morrer Se eu gerar E se eu gerar Eu posso morrer E o Senhor Vai completar Eu não quero morrer Eu quero gerar Mas eu vou gerar Antes de morrer E se é pra completar Nós vamos completar Oh meu Deus Faz nascer o Benjamin Faz nascer todas as coisas Que o Senhor desejou Completar Assim como o Benjamin Completa as tribos de Israel Assim como o Benjamin É a marca de Jerusalém Com Judá E Judá gera príncipes E José É o primogênito E por isso o Benjamin Vem dessa marca Poderosa de Jacó E de Raquel Irmão de José Nos faça viver Essa revelação Nos faça que a tua palavra Seja clara Para cada um de nós E quando os céus E terra passarem Essa palavra permanece Nós queremos atender Ao choro dos filhos Aos que estão chorando Desejando um rebanho Desejando serem parte De um rebanho Meu Deus Levanta pastores Que possam arrebanhar as pessoas Levanta pastores Que possam pastorear Raquel Que chora pelos seus filhos Que não existem A ovelha quer gerar a ovelha Nós queremos gerar Nós queremos gerar Não queremos gerar denominações Ou gerar congregações De placas Nós queremos gerar Ovelhas para o Senhor Dá-nos esta vitória E dá-nos esta geração No nome do Senhor Jesus Amém, amém Eles ficam aqui dentro Isso aqui é um aprisco E ali estão os campos E aqui existe a porta E naquela cena você vai ver A porta é pequenininha Porque o pastor Porque o pastor Ficava na porta Porque o pastor Era a defesa Contra os lobos E quando alguém viesse Quem estava na porta? O pastor Estava na porta E por isso Não pegava o rebanho E aqui está então Um sinal De quem ama As ovelhas Ao ponto De dar a sua vida Pelas ovelhas Por isso O pastor está na porta E aqui Jesus disse Eu sou a porta Quem por mim entrar Entrará Sairá Por quê? Ele entra contando 99,100 E ele sai dizendo Vai se alimentar Ele não quer Um aprisco Para dizer Eu tenho mil membros Eu tenho dois mil membros Eu tenho cinco mil membros Isso é uma grande loucura As ovelhas São de Jesus Cada um de nós Somos de Jesus E você tem que ter o quê No pastor? A defesa de alguém Que conta Que você entrou Mas não que você pertence a ele Que você está seguro Que ele está dando a vida dele Por você Que está nessa porta E que você Tem acesso ao alimento Tem acesso ao campo Então o que eu reconheço Num pastor? Alguém Que deseja Estar à porta Estar guardando As ovelhas Alguém que sabe Que o guardar Na sua vida As ovelhas É dar a sua vida Pelas ovelhas E alguém que sabe Que o que a ovelha precisa É de alimento A ovelha vai gerar ovelha Como Raquel Gera Raquel Então Nesse ambiente assim Um pouco de fila Chamar aqui o Jairo e a Ana E glória a Deus E glória a Deus E glória a Deus Porque O Jairo Como quando nós ungimos O Jairo pastor Ele tem um desejo mesmo De levar essa palavra E de abrir as coisas Ele está lá em Campinas Buscando lugares Oportunidades Levar a palavra E o que nós queremos Nós queremos levar a palavra Estava aqui A pessoa de Angola Ai abre uma igreja sem placa aqui A pessoa de Totoapé Abre uma igreja sem placa aqui Igreja sem placa Não é denominação Cada um quiser abrir uma igreja Dizendo Eu aqui é uma célula Eu estou pregando A palavra apostólica Sem nenhum tipo de identificação Para ser para o corpo de Cristo Está aberto Quem quiser andar em comunhão Com placa sem placa Com o nome Igreja dos Sétimos Sábios Não sei o que Tanto faz Não importa não é o teu nome É a tua disposição É o teu coração Em dizer três coisas Eu sei que Deus tem um rebanho Eu sei que eu sou a defesa Desse rebanho E eu vou defender essas pessoas E eu sei Que o que eu preciso É dar esse rebanho alimento Por isso glória a Deus Quando o Jara foi ungido pastor E agora ele casou E já que ele casou A Ana vai ser ungida pastora Amém Glória Glória a Deus Essa é a marca Porque a nossa família É uma família de pastores Amém E sabe Depois eu vou dizer amanhã outras coisas Mas hoje é deles Então nós vamos orar aqui Colocando essa unção Não Igreja Eu não unjo pastores Para uma denominação Para nada Eles É o corpo de Cristo É a sua responsabilidade É o desejo O desejo que eles tiveram De fazer a rádio Sabe que eu ouço tudo Eu ouvi tudo Que todo mundo prega Eu ouço tudo Tudo, tudo, tudo Eu sou fanático Eu e a Ana Regina Parra É verdade É verdade Nós somos a dupla de fanáticos aqui E eu e a Ana Parra Amém Glória a Deus De Deus De Jesus Amém Glória a Deus Estamos aí ouvindo tudo Regina Labadesco também está ouvindo tudo E glória a Deus Porque O que o Jara tem feito na rádio Junto com a Ana E a Ana desejado Cuidar das pessoas Que ligam Que falam É No Itatinga Cuidar das pessoas Isso é o coração De um pastor Um pastor tem que dar a vida Tem que estar na porta Um pastor tem que saber Que ele vai contar E ela quer resgatar As pessoas As mulheres Da prostituição E dar um lugar E Deus vai dar um lugar Amém Deus vai dar um lugar Ele começou a sacar as missões Isso é muito pouco Amém Deus vai trazer resgate de boas Amém Vai resgatar As que estão debaixo de maldição Amém Vai resgatar as mulheres Amém Pode fazer a lista Amém Vai resgatar internacionalmente Mulheres em tráfico Amém Mulheres em situação de prostituição Amém Deus vai trazer na mão Amém Amém Porque Deus quer um coração E um caminho Amém Nós não queremos uma obra social Infelizmente as pessoas Eu estive na África O cara chegava lá Tinha uma foto aqui Nessa foto aqui não dá muito Ah essa ó Essa aqui dá muito Olha essa criança desnutrida aqui O cara com a criança na mão lá Para depois pedir dinheiro para ele Maldito Isso é maldição A pessoa dizer que faz uma coisa Não vai lá para dar um dinheirinho lá para o outro Comprar a Bíblia que é de graça Livre a JFA A Bíblia está de graça Não tem celular É E glória a Deus O que nós precisamos De gente que quer resgatar Amém Pode fazer a tua lista Pode resgatar nas Filipinas Pode resgatar Em Katmandu Resgatar No Nepal Resgatar na Índia Resgatar as mulheres Para que elas possam ter um marido Para que elas possam ter uma família Para que elas possam ser rebanho de Deus Resgata no seu coração de pastora O lobo vai vir e você vai acabar com o lobo Se o lobo vier Eu sou mais Ana para matar o lobo Ela está mais na disposição De chegar lá E glória a Deus Que já está aí Mas a Ana tem coragem É valente para chegar e enfrentar esse lobo E destruir essa condição Fica nessa porta Cuida das ovelhas Apacenta o que é do Senhor E glória a Deus Criar sem placa nem existe Existe o rebanho do Senhor E onde estiveram os discípulos Se querem servir ao Senhor em unidade Nós estamos aqui Amém O tempo que estivermos na 9 de Júlio 533 Esse é um tempo Deixa Deus saber alguma coisa O que importa é isso Hoje a noite vão fazer conexão Com os messiânicos aqui Glória a Deus Se arrumar por aí Arruma uma rengenharia por aí Aleluia No ano que vem a gente casa vocês aqui Aleluia O que é importante É você ter na sua vida Eu morro por isso Eu vejo que a Ana Ela quer resgatar Deus nos conectou Com o ministério que faz o resgate Mas as coisas que não Que perdem uma essência Deus também tira o pé E que Deus abençoe cada um Na sua essência E cada um no seu discernimento Onde as coisas começam a se desviar Estenda a mão em direção aqui Aleluia em nome de Jesus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh Senhor Jesus Oh meu Deus Oh Senhor Jesus Oh Senhor aqui está tua filha Oh e o Senhor pediu que a ungisse Como pastora E ela está no campo dos pastores Ela está desejando resgatar Rutes da maldição Ela está desejando arrancar de Moab E trazer para os campos de Belém Então que ela possa ter toda essa disposição De ir ao campo Fazer a sua colheita Ela já encontrou o seu Boaz Ela já encontrou o resgatador O Senhor deu tantos sinais Senhor De que esse resgate foi feito por ti Agora ela quer resgatar as pessoas Que estão debaixo de maldição O Itatinga fica pequeno Senhor Para tudo aquilo que ela quer resgatar Dá mesmo a ela instrumentos Dá ela recursos Dá ela ideias Dá ela oportunidades A casa de missões Fique pequena Porque nós não queremos promover Mais nenhuma outra placa Não tem um sentido isso Nós queremos missões sem placa Nós queremos tudo sem placa Porque nós queremos viver Uma marca de poder e de unção Nos faça entender O que o Senhor mesmo quer fazer Nós estamos nessa porta Para que as ovelhas tenham alimento Por isso recebe A unção de pastora Recebe a unção para cuidar Na autoridade que o Senhor me investiu Essa autoridade está sobre a sua vida Para viver a marca dessa unção Declare Eu recebo Eu recebo A unção como pastora Para servir o corpo de Cristo Para servir o corpo de Cristo Não uma denominação humana Não uma denominação humana Eu não sou fiel Eu não sou fiel A um estatuto A um estatuto Eu sou fiel Eu sou fiel A palavra de Deus A palavra de Deus Eu prometo Eu prometo essa fidelidade Ao meu chamado Ao meu chamado E as referências Que o Senhor estabelece Que o Senhor estabelece Sobre a minha vida Para que em unidade Para que em unidade Com o corpo de Cristo Com o corpo de Cristo Eu possa viver Eu possa viver O sobrenatural O sobrenatural Seja esta unção Seja esta unção Nos campos de Belém Nos campos de Belém Como foi a unção Como foi a unção Que Ruth recebeu Ruth recebeu Entrando no lugar Entrando no lugar De Raquel De Raquel E as outras mães de Israel E as outras mães de Israel Para gerar Para gerar O Messias Messias Eu quero gerar Eu quero gerar A geração A geração Que vai viver Que vai viver A volta de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Em nome de Jesus Pastor Ana Pastora Balone Pastor e pastora Balone Aleluia Glória a Deus Grande bênção Ungida aqui No caminho Na porta Ungida na porta Ungida na porta Na unção e no poder Amém Amém Glória a Deus Então Deus abençoe vocês Vai ter mais surpresa Nessa viagem Amém 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 Amém